Meu povo, mais um vídeo aqui, coisa rápida, só vou, deixa eu dar uma olhada e ver se, agora eu estou vendo aqui o sapato. O que eu vou fazer, coisa simples, é substituir isso que era um elástico, né? Olha como é que está isso daqui, está só o couro e a caatinga. Aliás, nunca cheire sapato de ninguém não, viu? Porque aí o bicho pega, geralmente. Eu vou substituir isso daqui por couro. Aqui eu tenho um pedaço de couro, isso aqui era o pedaço de um banco de um dos carros importados que eu já tive. Mas aí, sabe como é a situação? Fica difícil. E aí foi ficando difícil, ficando difícil, eu acordei, já não tinha mais carro importado. Mas, o que nós vamos fazer é coisa fácil. Para aquele pessoal, aquele pessoal, não vou falar o adjetivo, mas aquele pessoal que não gosta muito de explicação, aquele pessoal que já sabe de tudo. Nós vamos medir o couro e vamos fazer uma tira para costurar aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente volta só para se despedir, para agradar aquele povo. Abraço! Abraço! Obrigado. 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 Então, é isso daí. Nós tínhamos um elástico detonado, que eu acho que já joguei no lixo, que é o lugar dele. E colocamos aqui Tira de couro Tá? Ela não é elástica? Não, não é elástica Mas o que acontece? Seu Givaldo Dono do sapato Já está acostumado Com essa largura Então se por acaso ele quiser Afrouxar mais De repente o pé incha Afrouxa Se quiser emagrecer o pé Dá para puxar mais Então é isso Você já é inscrito no canal? Você está contribuindo? Nós precisamos da sua contribuição Contribua, não mande dinheiro Não mande dinheiro Nós não precisamos de dinheiro Nós precisamos que você Curta nosso canal Que você Compartilhe Que você dê a sua opinião Lógico, se você for uma pessoa educada Eu vou gostar mais Agora se você não for Eu só vou dizer para você Obrigado por assistir E por comentar Só isso Só isso Tá bom? Tchau Um abraço Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau